Mapas dos inscritos, sim, esses mapas foram criados por vocês e hoje vou jogar muitos deles E tem uma surpresa no final, a The Tower 2, feito por um fã Comenta aí, aê, que eu vou estar dando coração Uhul, bora que bora, porque vamos começar com o primeiro código do mapa do inscrito Chamado Easy Map, do NCZ Galera, eu tô muito animado mesmo, olha só mano, agora deu até uns confetezinhos Cara, nossa, parece que atualizar, que isso? Que isso, ma... Uxi, peraí, peraí, peraí Mano, gênio, gênio Muito bom o mapa, mano, eu tava esperando alguma coisa, mas tipo, eu entrei no mapa e acabou É isso, eu acho que é um dos mapas mais easy do Istanbul Guys Vamos pro próximo mapa então, que se chama Jodo GMT Galera, também eu quero deixar claro aqui, mano, que eu não consegui pegar todos os mapas que vocês me mandaram Porque vocês me mandaram muitos, olha esse mapa, mano, da hora demais, a gente vai tentando jogar ele aqui agora Mas é o seguinte, comenta aí, mano, o seu mapa, se você tá fazendo, se ainda eu não fiz aqui no vídeo, se eu não vou mostrar o seu mapa Comenta aí que eu vou tá fazendo outros vídeos e vários episódios mostrando os mapas dos inscritos, galera A gente vai fazer uma saga com vários episódios, entendeu? Vai ser maior do que os filmes dos Avengers, rapaz Então, já vai mandando aí o seu código aí do mapa, que a gente vai tá guardando aqui os códigos pra poder jogar em outros vídeos Ai, 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 olha só o checkpointzinho, bom demais Ah, mano, vocês já sabem, né, galera Ó, melhor coisa, mano, já que vocês têm acesso agora ao modo criativo Melhor coisa, galera, é utilizar o checkpoint, mano Pode colocar em todo o seu mapa, mano, é top demais, garanto Tô zoando, galera, mas é top mesmo pra quem tá jogando Dá uma sensação, tipo assim, vou tentar passar, entendeu? Mano, como é que passa aqui agora? Ok Nossa, ali eu fiquei meio confuso, hein, mano Mas consegui passar, ó Pô, demais, rapaz Agora eu fiquei confuso, aquela partezinha ali é o quê, mano? Você... Ah, não, não é possível Não é possível que é isso Ou é porque o cara venceu assim, norma Ah, não sei, mano, já não sei, já não sei Ah, que isso? Oxi! Nossa, cai tudo aqui, rapaz Pera aí Ó, 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 vem que vem, vem que vem Boa, mano Mano, ó, o mapa ficou muito da hora, mano Gostei demais de jogar nele, tá? Agora temos aqui um mapa chamado Vini Shadow Up Que é do V Shadow Bora ver Mano, já tô vendo, mano Já tô... Olha, olha A galerinha tá fazendo muito mapinha de paicu E esse daqui parece que vai ser mais complicado Mano, olha isso Isso daqui não tá parecendo um carro, mano? Oxi! Que isso, galera Tá parecendo um carro, mano Oxi, agora eu não entendi Ah, é por causa daqueles jumpzinha ali, ó Nossa, tô meio susto, mano Achei que era carro, mano Falei... Como? Ok, agora a gente passa por cá Não, 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 não A gente não pode passar ainda A gente não pode passar Temos que esperar aquele negócio chegar, ó Quando ele chegou Ah, não é possível, rapaz Não é possível Com muito custo Eu consegui passar pra esse lado Mas agora a gente vai ter que vir por aqui, ó Beleza? Na esteirinha ali Nossa, esteirinha que é virada pra trás, mano É muito difícil de passar Mas tá bom, a gente conseguiu Vamos pular aqui agora Opa, opa, opa Pera, pera Nossa, mano Não é, este aqui foi quase, hein Foi quase Da VF, mas tá bom, ó Beleza Agora a gente passa por aqui Como é que vem Dar o dash Boa demais, galera Mano, este mapa tá muito divertido Tipo assim, não tá tão difícil Mas também Tá divertido, mano Olha aqui Olha aqui, mano Tô me sentindo Pro player, rapaz Nossa Que da hora Eita Noooos Esse aqui eu achei criativo, mano Olha isso A gente vai ter que Não, não é possível Esse aqui não pode dar uma força desse tamanho, né Peraí, peraí A gente tem que subir lá em cima com isso Não é possível, mano Quê? Ok Ah, não É impossível isso daqui É impossível Como que ele fez isso, mano? Nossa Ficou da hora demais Agora eu tô ficando pensando Como é que ele fez isso, mano? Será que é um book? Não sei, não sei É isso aí Escape room Feito pelo Cri-Cri Bora ver Olha isso, galera Mano Que que é isso? Não, não é possível Escape room Mano Esses mapas de escape room Eu não sei muito como passar Mas ó Beleza Oxi Não, não Brincadeira, mano Brincadeira Que? Mano Esse aqui é impossível Ah 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 O que? Como assim? Pera, pera, pera Vocês viram, pessoal? Tem um trampolim aqui Que a gente sai pra fora Que? Mano, isso é impossível Isso é impossível de acontecer Como que ele fez isso? Tá Agora só falta falar que não é aqui, mano Eu já não sei onde é que é Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa Vem um negócio que desce lá de cima Vem pra baixo Não, pera Vou esperar o negócio chegar Aqui a gente sobe Eu vou subindo Pra chegar na linha de chegada Eu acho que esse é o truquezinho, ó Mano, mano Não, não Faz truquezinho Faz truquezinho Beleza, beleza Faz truquezinho Voa, voa Ué Oxi Peraí que eu varei o negócio aqui tudo Peraí, peraí Aê, mano Conseguimos passar do mapa Muito bom o Escape Room, mano Muito bom Ó, eu acho que foi meio que sorte Eu ter descoberto aquele lugarzinho ali Mas eu ia ficar Baitas horas Só descobrindo onde é que tava Um Race Guys Feito pelo Caleb Bora lá, galera Pelo nome do mapa Parece que a gente vai ter que fazer uma baita corrida E olha só a corrida que a gente vai ter que fazer Não vai ser fácil Mas Nossa Olha o tamanho do blocozinho Nossa Como é que não vai passar aqui Tem que ser Nossa Olha aqui Olha aqui, mano Quê Nossa Eles tão fazendo Nossa, mano Nossa Não sei se estão inscritos aqui Que o pessoal Tô fazendo um mapa dificultoso agora, hein, mano Eita, eita, eita Olha isso Vocês acham que vai ser fácil? Vai ser não, rapaz Vai ter que passar aqui, ó De uma forma dificultosa, mano Olha isso Nossa, passei muito Tô muito ruim mesmo nos mapas, mano Que isso Ó, ó Aqui eu consigo passar Depois eu venho pra cá Beleza Ai, ai, ai O Breck é o nosso melhor amigo, gente Não se esqueça do Breck, não, tá? Quando tiver criando seu mapa O Breck é o nosso melhor amigo, mano Olha só Vamos lá E agora, hein Eu te pergunto E agora? Não, não, não Isso aqui é impossível Isso, isso dali é O que eu vi ali é impossível Mano, até agora eu tô me perguntando Como é que eu vou passar Porque não tem trampolim Não tem nada aqui, mano Literalmente Eu acho que vai ter que ser Na força do canhão Ah, não tô acreditando Não tô acreditando Vai ser na força do canhão, mano Não, não é possível Tem que usar emo de bola, então, mano Não tem lógica Como é que passa nesse mapa Nordalzinho Gente, como assim? Esse mapa ficou muito hardcore Literalmente Eu não tô nem zoando, não, mano Ó, ó Vamos lá Ó, ó, ó Beleza Bora que bora Ok Ah, mano Mas não tem jeito de passar Com emo de bola É isso que me deixa, tipo Comas Não tem checkpoint Ai, ai, ai Agora a gente vai ter que passar Passar correndo, mano Porque o tempo do mapa Tá acabando E aí quando o tempo acaba Meu filho Aparece aquela letra Bem vermelha Assim na gente Assim, ó V eliminado É até sinistro Quando isso aparece pra gente, né Mas, ó, ó Ó, ó, ó Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Marca o checkpoint Ufa Uai, por que que tinha o checkpoint ali? Eu não marquei Oxi Agora eu fiquei bugado, mano Tinha checkpoint aqui todo o tempo E eu não marquei Ah, nossa, que raiva Tá acabando o tempo do mapa já, mano Daqui a pouco eu não vou conseguir passar Não, 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 não Gente, como assim, mano Que mapa é esse? Que mapa é esse, galera Tô impressionado, mano Nossa Esse inscrito dessa vez impressionou, mano Que que é isso? O que que tá acontecendo? Não tem cabimento, gente Como é que pula? Olha isso Não, 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 não Eu tô inconformado com isso aqui Dá pra passar, mano Não tem lógica, não Olha só Deixa eu tentar fazer uma coisa diferente aqui Eu vou tentar vir bem no canto do bloco Pra gente poder tentar dar um pulo aqui, ó Ah, mas o boneco não vai Ok, peraí Desce Nossa, rasteira Boa, mano Boa, boa Aita Agora é a marreta, né, mano A marreta Eu tô pro, mano Eu tô pro É, eu tô tão pro assim Eu já tô vendo que esse mapa vai acabar comigo Nossa Até agora eu tô jogando ele Ele, mano Literalmente ele tá muito dificultoso Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Passamos Chegamos aqui Chegamos aqui Não, não, não Marca o checkpoint Marca aqui, por favor Marca o checkpoint Ai, 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 ai Vai que bora, vai que bora Vai que logo, mãe Vai que logo, vai que logo Mano, eu já tô vendo que esse tempo vai acabar Eu já caiu umas 350 vezes Nesse mapa E eu tô E eu tô Impré-pregno com isso, mano Como é que isso Nossa, como é que o mapa desse Tá tão difícil assim, mano Eu achei que ia ser Tipo, tranquilo, sabe Tranquilo Não é que ia ser Tão difícil assim Mas tá muito difícil, mano Tá muito difícil Eita, rapaz Nossa, como é que acerta ali O boneco, ele simplesmente Ele não vai Olha isso, olha lá Eu garrei nessa parte ali embaixo Agora eu tô garrando nessa Mas a gente vai passar ainda Eu confio que ainda, meu filho A gente tá perto da linha de chegada A gente tá vendo ela Eu confio que a gente Eu tenho uma palavra só Pra poder falar Parabéns pelo mapa, mano Nossa, ficou muito bom Próximo mapa de um inscrito Que é o PedroVSK E também tem aqui, ó Mas, ó PedroVSK Que fez o mapa Bora lá, então, pessoal Nossa Que isso, mano Ah, sim, sim Eu entendi, galera Olha só O mapa aqui se chama Ah, tá, tá, tá É um mapa de sobrevivência, mano Que é o seguinte A gente tem que ficar Só nesse bloco aqui Só que a gente não pode cair lá embaixo Porque se a gente for É... Nossa, que isso? Mano, ficou muito legal Eu tava querendo muito jogar Com alguém esse mapa, mano Olha isso, olha isso Galera, quando você... Ó, só pra explicar Quando você se qualifica Você se perde E quando você sobrevive lá Até o tempo máximo do mapa Você ganha Vou até jogar de novo aqui Porque eu quero realmente sobreviver Óbvio que eu acredito eu Que esse mapa tinha que ser junto Com outra pessoa também Pra gente poder fazer um x1 e tal E eu fiquei ansioso, mano Pra poder jogar com outra pessoa Esse mapinha aqui Porque eu tenho certeza Que ia ser muito massa, mano Só que agora eu tô em dúvida Como é que eu vou passar nesse mapa, mano Até porque, ó Ó, ó, é muito... Nossa, é muito difícil Opa, opa, opa Pera aí Porque eu consegui passar Na partizinha ali Que tem jeito de bugar, mano Nossa Eu nem sabia, mano Eu nem sabia Mas agora a gente tá descobrindo Os segredos dos mapas É, é, é Ó, de novo, mano Eu passei por... Gente, agora eu acho Que eu tô... Eu tô enganhável, mano Eu fiquei tão ruim Nesse Double Guys Que esse Double Guys Nem quer fazer eu ganhar mais, mano Vocês tão vendo isso? Ok, ok Agora deu certo Agora deu certo Olha isso, galera É muito hardcore É muito difícil Eu não vou conseguir sobreviver Literalmente Vou tentar só mais uma vez Bora que bora, mano Não é possível que eu não conseguia Consigo pelo menos sobreviver Uns 3 segundos 4 segundos ali 5 segundos Vou contar, tá, gente? Ó, ó Bora que bora Beleza, vamos iniciar Ó, já vou ir direto aqui Certinho, ó Dei o deixo, ó 1, 2, 3 Nossa, nossa Se não fosse esse bugzinho ali Que tá ali, mano Eu não ia conseguir passar Mas pera, pera Agora eu vou recontar de novo Ó, ó, ó Vem cá 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 É, 5 Eu consigo, você vai ver Eu consigo, eu consigo Mano, ficou muito bom o mapa Parabéns Ué Eu já o Ultimate 99% Gons, mano Eita Eita, rapaz Agora vamos lá No mapa que Para... Ah, mas tem uma linha de chegada Lá atrás Ai, 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 ai Mas pelo que parece Esse mapa vai nos deixar Muito bravos Até porque ele é o Reige Ultimate, mano É, mano Literalmente É um nível a mais De bravo Que ele não vai deixar Olha só O trampolim É esse daqui A gente pula por aqui Chega aqui no meio Peraí, peraí, peraí Pula aqui, ó Ué, mano Peraí, peraí Eu acho que eu vou conseguir passar, hein Peraí que eu vou Eu acho que eu vou conseguir passar, hein Ai, 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 ai Peraí, nossa Tem uma marreta ali gigantesca, mano Ela impede a gente Passar de tudo quanto é lado Agora, ó Vem que vem Vem que vem Consegui passar, hein, mano Como eu não peguei o caminho O trampolim deu certo Mas se você passar pro outro lado Não dá certo Ih, do Gustavo, mano Bora ver como é que é Bora lá, mano Bora ver como é que esse mapa Nossa Tem canhão Tem, nossa, mano Já tô vendo Já tô vendo que vai ser Um pouco complicadinho Não é mesmo? Bora ver Bora ver, ó Beleza, pulamos aqui Ok Eita Opa Opa Nossa Uai, mano Esses trampolim Será que ele leva pra algum lugar? Nossa Eu fiz o emote break Nossa, gente O emote break é muito bom Mas saiba usar o emote break, mano Porque às vezes o emote break deixa a gente muito brabo, mano É, literalmente Ó, ó Igual deixou ele agora, né Ó, agora a gente vem pra cá Dá o dash Pula pra cá de novo Dá um dashzinho brabo Ok Voltou pra cá Dá o break, por favor Agora a gente vem pra cá Cuidado com o canhão Porque pode nos acertar A gente já pula o quê? Direto, ó Direto Passamos, passamos Passamos demais, mano Mapa muito top, tá? Parabéns Parco do Dave Feito pelo Dave Mano, olha só, mano Eita, eita Uai, que negócio verde ali Ah, tá É aquelas paletinhas do... Que susto, mano Achei que era um negócio que não tinha na versão Eu falei, uai, como assim? Bom, beleza, ó Agora a gente vai ter que passar por essas partes aqui É um parcozinho, né, galera Um parcozinho Muito bom de jogar Olha só, tranquilão Ó, a gente passa aqui Vem pra cá A gente pula pra cá Eu confiei literalmente Que aquele negócio Eu ia parar em cima dele Mas ele foi seguindo pra trás Muito bom, mano Muito bom Ó, pera aí Beleza Ok O bom é que ele vai rapidinho, né Olha lá Ele vai lá, vem pra cá E já vem rápido já, ó É só ficar aqui, né É só ficar aqui, ó Olha lá, quer ver que é só ficar aqui? Aí, ó Só ficar ali em cima, pessoal Nossa Eu tava complicando os treinos e tudo Agora a gente chega aqui, ó Bate pra cá Agora é só trampolim Só trampolim Opa, o trampolim é alto, hein, rapaz Opa, opa, opa Pulamos Ok Ok, ok Oi, oi, oi Olha, olha Adenamitro Rapaz Olha só Vamos passar bem por aqui Ei, ei Não Haha Eu precisava de um pulo perfeito ali agora Mas não foi essa vez Não, não é possível Não é possível Não é possível Não, não é possível, mano Por favor, não fala que tá bugado o checkpoint Não, não fala que tá bugado o checkpoint Não, por favor, por favor Não Pera que eu vou resetar aqui Ok, galera Eu consegui passar lá de novo E agora a gente tá nessa parte aqui, ó Aquela partezinha lá que a gente tava Mas só que a gente vai ter que fazer o pulo perfeito Literalmente Pra gente poder passar Olha só Vamos lá A gente chegou aqui, ó Pegou bem essa partezinha E a gente vai pegar bem no cantinho aqui, ó O pulo perfeito é agora, mano O pulo perfeito é agora Não Não, não Nossa, já dá certo Ai, eu não acredito Eu não acredito que eu voltei lá pra trás Ó, só pega, galera Agora vai Agora vai Não tem lógica Não tem lógica Agora vai, ó Pegou, pegou, pegou Bem aqui na frente Bem aqui na frente Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu estou 100% concentrado aqui agora, pessoal Porque não é possível, mano Como que o mapa tá conseguindo Tipo, no finalzinho, mano É no finalzinho que é, tipo, difícil Eu não vou nem falar nada, não Tá, tá No conto Na contagem de 1, 2, 3, hein 1 2 3 Vai Nossa Consegui Mano Que 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 Isso Ficou Top Gente, vou te falar Tá, na finalzinha ali Tem que ter muita habilidade Ih, consegui me passar Agora temos um mapa chamado MapTroll Do Marco XD Bora ver, né Ai, ai, ai Nossa Nossa, que é isso Um ventilador Mano, que que é isso Como assim Eu não tô entendendo, mano Que Pera, pera Deixa eu pensar um pouquinho Nesse mapa Porque eu literalmente Eu tô bugando mesmo Eu tô bugando Mano, que mapa é esse Aqui tem uns trenzinhos já Nossa Tomara que tem Pelo menos Checkpoint, né Bugua, bugua Checkpoint é bom demais Checkpoint é a melhor coisa Que pode ter no Istanbul Guys Bora lá Vai passar uma reitinha Passou A gente já vem Desce Passou Peraí Não, boneco Meu filho Meu filho Meu filho No mapa troll desse Não pode Não pode DF não, rapaz Ok Não vai Não vai Não vai Eu falei pra não ir Ele foi Oxi Bora lá Bora lá Mano Eu não sei a mínima ideia Do que eu vou fazer No finalzinho Nesse mapa Nossa 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 Ok Passou Nossa Eu tô sofrendo nessa partezinha do mapa, gente Vocês tem ideia disso? Ok 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 Passei Passei Finalmente Finalmente Agora aqui, mano É muito simples A gente passa aqui, entendeu? A gente vai no bloco E a gente volta pra esse bloco de novo Tô zoando, mano Que O que Como assim? Como assim? Não tem jeito de passar É a única A única resposta é isso Ou apesar que tem esse negócio roxo aqui em cima, né Que pode nos ajudar Tipo assim, ó Na hora que tá passando A gente dá um pulo lá em cima Será que dá? Ó, ó, ó Não, não deu, mano Não dá, não dá Não tem jeito Não tem jeito É impossível isso aqui Que? Ah, não, não Sério Eu tô muito Eu tô muito Mano, só pode ter uma linha de chegada ali atrás Ah, galera Olha só Tem um negócio ali embaixo Ah, galera Tem uma linha de chegada ali Ó, eu vou continuar só pra ver se tem jeito de passar aqui no meio Porque eu fiquei curioso, mano Aqui parece uma barreira Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Passamos, passamos Vamos ver, vamos ver Eu sei que é lá embaixo, mano Eu sei que é lá embaixo Tem um negocinho ali, galera Secreto Tem um negócio secreto Eu vou passar lá agora pra... Agora, mano Agora pra lá Ok, a gente vem Vamos pular primeiro aqui, né, galera Vamos ver o que que acontece se a gente pular aqui, ó Ó, beleza Beleza, 1, 2, 3 E... Ah, beleza Dá um pulinho legal Dá um pulinho legal aqui embaixo Só que é o seguinte, pessoal Olha só o que tem aqui Oxi Eu não era pra eu ter ganhado, não, mano Ganhamos, né, pessoal Ficou muito bom, mano Ficou o Mato Patrol literalmente Agora, pessoal Vamos no mapa chamado The Tower Fun, mano Feito pelo Izmi Paulo Que é inscrito aqui no canal E fez um The Tower 2, vamos dizer assim, mano Ah, eu quero ver, mano Quero ver Bora que bora, pessoal Bora ver Nossa, olha isso Doa, ó da hora, mano E será que tem a letrinha do The Tower lá em cima? E pior que tem, mano Pior que tem Que isso Ficou muito massa, mano Sério É tipo como se fosse uma The Tower 2, né Que? Que? Como assim? Peraí, peraí, peraí Peraí Ah, não, mentira Que legal Olha só A gente tem que pegar Eu já tô vendo que isso aqui vai ser muito difícil Nossa, 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 nossa Tá, tá, tá Pelo que eu vi A gente tem que pegar esse trampolim Ok E a gente vai ter que passar pro outro lado da torre Nossa, tem que ser muito rápido, mano Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Ó, ó Passou o negócio ali, ó Ligeiro, mano Ó, já vem Já vem pra cá Não, 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 não Ah, por favor Por favor, que tem checkpoint Nossa, voltei lá em cima Galera, ficou muito massa, mano Gostei Já curti já, mano Já curti Porque tem a essência da The Tower, né Você ficar meio que girando ali em torre da torre Mas, tipo, tá difícil, mano Tá, tá legal Porque tá complexo Ok, ok, ok Ok, beleza Esperou passar A gente vem Nossa, tem que ter trenzinho ali em cima ali, mano Que é, é, é É muito Olha lá, olha lá Aquele negócio ali em cima, mano É muito certeza, mano Ah, mas foi o que a gente pegou aqui certinho, ó Ah, não, foi Beleza, beleza A gente conseguiu pegar o checkpoint Não, por favor Não pegue o checkpoint lá embaixo, né Ok, ok Agora a gente Opa, opa Eu buguei, mano Checkpoint Boa, mano Que isso, gente Agora que a gente vai passar Agora A gente vai ter que vir aqui E girar Pra poder pular pra cá Vim pra cá Vim pra cá Olha, olha Que nós tá pegando o jeito, hein Eita, eita Eita Nossa, tem um caminho aqui Alternativo, mano Que isso Olha, olha, olha Vem cá, vem cá Ok E, pessoal Uma curiosidade desses mapas aqui Que vocês estão vendo eu jogar Eles tem menos de Ó, topo Andatou Ah, que legal É um cubinho É, parece como se fosse uma anteninha, né Um negócio assim Boa demais É Esses mapas aqui, pessoal Foi feito em menos de um dia Então, tipo assim Tem muito pra rolar ainda E já ficou muito massa, pessoal Foi menos de um dia, literalmente E Tá ficando muito bacana, mano Eita, eita Peraí, peraí, peraí Que agora eu tenho que concentrar, galera Porque eu tô tentando fazer um negócio Que em duas Não tem jeito de fazer duas coisas Ao mesmo tempo, né Ok, a gente passou aqui E agora, finalzinho Ah, né Como é que é o nome ali Que tá em cima? M Ah, mano Não tô conseguindo ver, não, mano Mas ficou bem top, tá Parabéns, mano Ficou É, realmente Do jeito da detalhe mesmo Boa demais Se o seu mapa não apareceu aqui Manda pra mim nos comentários, mano Que a gente vai tá fazendo uma saga De só de mapas dos inscritos Então, manda aí pra mim Nos comentários Que eu vou tá fazendo mais vídeos E é isso, pessoal Tamo junto E brigadão Uhul Uhul